Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser tão rápido quanto a nossa receita. Hoje nós vamos fazer aqui um mousse de pêssego enlatado, um mousse de pêssego em calda. Rápido, muito rápido realmente. Vamos ver o que precisa? Olha, aqui eu tenho uma lata de pêssego, vou usar calda, vou usar tudinho. Duas caixinhas de leite condensado, duas caixas de creme de leite e um envelopinho de gelatina em color sem sabor. Eu já coloquei a minha na água aqui e vou levar no micro-ondas por 10 segundinhos para ela se dissolver. Só que não tem erro, você vai olhar no fundo da sua embalagem, no fundo não, atrás da sua embalagem e vai estar tudo explicadinho. Vamos lá? Pronto, gente, tá tudo aqui dentro. Só retomando aqui, são duas caixas de leite condensado ou lata, duas caixinhas de creme de leite, um pacotinho de gelatina em color sem sabor, que ela foi hidratada em 5 colheres de água e levei 10 segundinhos no micro-ondas. E, ó, eu deixei aqui algumas metades de pêssego para cortar e colocar no meio, mas aí fica a seu gosto. Aqui foi toda a calda do pêssego e o restante da lata. Só bater e já que você vai ver o resultado. Eu bati aqui por uns 3 minutinhos em potência alta. Olha que delícia, gente! Mas também como é que vai ficar ruim, né? Não tem nem jeito. Essa receita, ela rende muito. Se você quiser diminuir a metade, fazer a metade aí, depende, né? Se a tua família é menor, se você não vai receber ninguém, você pode estar fazendo metade dela, porque realmente ela rende muito. Olha, eu acabei de despejar aqui, eu podia ter olhado para vocês a quantidade em ml, né? Mas acabou que não fiz isso. Agora eu vou acrescentar aquela porção de pêssego que eu tinha deixado para picar e colocar os pedacinhos. Não foi muita coisa não, viu, gente? Só um pouquinho mesmo. Aí com o garfo... Com o garfo eu dou uma boa misturada. A parte pior disso aqui é esperar agora, né? Porque vai para a geladeira aí por umas 2 ou 3 horas até que ele fique bem firminho. Não te falei que a receita de hoje era tão rápida quanto o vídeo? Pois é, tudo... Liquidificador é uma praticidade, né, gente? Quanta coisa que a gente consegue fazer nele. Pessoal, eu vou levar para a geladeira agora e assim que tiver bem durinho, eu volto mostrando para vocês o resultado final. Olha aqui, 2 horas de geladeira e já temos o nosso mousse aqui, ó. Olha! Só queria saber onde é que foi parar aqueles pedacinhos de pêssego. Achei! Olha que delícia, gente! Super fácil, muito rápido e com certeza vai agradar a todos. Muito obrigada pela companhia e até o próximo!